Imagina o universo! Imagina agora o legado de Jesus, guia e modelo da humanidade. Um legado registrado ao longo do seu messianato, enquanto encarnado conosco há mais de dois mil anos. Será que tudo isso ainda tem sentido nos dias de hoje? Talvez você já tenha escutado alguém falar O Evangelho? Que livro mais ultrapassado? Talvez você já tenha pensado isso. Eu entendo o motivo de às vezes você se sentir dessa forma. Precisamos reconhecer que a divulgação da fanbase de Jesus não tem sido muito positiva. Mas eu te convido a olhar um pouquinho mais profundamente. Se atendo ao que verdadeiramente importa. A essência daquela mensagem. Observe ainda os indícios. É uma mensagem que já está posta há mais de dois mil anos. Teria ela chegado aos dias atuais apenas por uma obra do acaso? E Jesus, um homem que não coube na história, tendo a dividido em antes e depois dele. E olha que não foi nem ele que pediu isso, hein? Foi o pessoal que fez depois, mas entendeu a relevância daquela pessoa que estava ali vivendo aquele momento. Será que ele é alguém para se considerar tão ultrapassado assim? Para você descartar? Falar, ah, isso aqui é irrelevante. O Espiritismo, graças ao trabalho realizado por Kardec, pode nos ajudar a entender o que está especialmente no Novo Testamento. Amar ao próximo como a si mesmo é o pilar de toda uma filosofia de vida pautada na igualdade. A semente de uma nova ordem social. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É a diretriz de acolhimento incondicional para além de qualquer rótulo. Tudo que fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. É o conceito do respeito absoluto. Do compromisso que deve ter o mais forte na defesa do mais fraco. Tudo está lá, colocado há mais de dois mil anos. Devemos admitir que pode ter sido soterrado pelos equívocos de interpretação. Mas chegou a hora dessa mensagem ganhar a luz do dia. Fazer assim uma reestreia. Não vou dizer reboot porque o original ainda é muito bom, mas uma reestreia. E não pela conversão de novos fiéis, mas pela autoconversão do cristão decidido. Sim, meus amigos, as vagas estão abertas. Precisa-se de novos divulgadores da mensagem do Cristo. Pré-requisito, disposição para a autotransformação. Nós estamos convidados à materialização de um novo momento da vida humana. Aquele em que as ideias arrastam pelo exemplo, pela força do caráter. Um cidadão do universo é buscar em Jesus a referência de um homem à frente do próprio tempo. À frente do nosso tempo, mas ainda assim caminhando ao nosso lado. Dá para ver Jesus como essa personificação do progresso e do avanço? Ou você tem alguma dificuldade nessa interpretação? Conta para a gente sua experiência aqui nos comentários. Na próxima quarta tem vídeo novo aqui na FebTV. Até lá! Você pode mandar seu currículo nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela. Não, mentira. Pela força!